Focas, eu sou o que se chama, é a gente do risco, ama, meu grande amor, é isso, diga que o povo te ama, é assim não adianta, diga que o povo te ama, é assim não adianta, diga que o povo te ama, agô, meu pai, agô, vem nos livrar das injustiças desse mundo, o mundo da terra não tem mais o seu lugar, a natureza não se cansa de chorar, desigualdade, intolerância, o preconceito racial e a soção, mas na verdade não tem o forte mesmo.